E aí eu sou Maurício no com você está no canal família noob tia nós vamos jogar hoje eu quero ter um eu quero ter um eu acho que alguma coisa de escape dr. David é isso médico David doi David é o doi David doi David lembrando se você ainda não é inscrito no canal já se inscreve e ativa o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos já aproveita e deixa o seu nome like é para gente saber que vocês gostaram e voltar com mais David doi David doi David tia coloquei o nome doutor doidinho se embora para o vídeo tia tia meu Deus do céu o que que é esse aqui é o consultório não é hospital é hospital será que a gente pode sair daqui pode tia mas dá para falar aqui ó dá para falar e Olá pacientes algo está errado com o doc ele perdeu a cabeça e armou toda a instalação mudou tudo mudou tudo nossa há muitos postos para intervir aqui nossa tia é tão rápido que eu não consigo nem ler quando você ver um clique nele vou guiá-lo com segurança para fora do lugar não como não cantar não tente não acabar com os outros tinha então eu acho que os outros não eu acho que ó ô ô o joio aviado eu acho que não é mas hoje então é oi quem a tia que esta com a gente Vamos lá, vamos lá Milka, Milka Vamos lá, tia Vamos sair dessa sala então Vamos ver o que dá pra fazer Aqui, tia, tem a setinha Tem a seta, isso Ah, meu Deus, tia A seta tá pra lá, eu também tô com medo Eu não vou não, eu vou, não vou Vai, vai embora, tia Vamos embora, vamos embora Ai, tia, olha ele aqui Vamos ver, vamos ver Vamos ver o que ele vai falar, tia Você está despertado Nossa, tá tudo atrapalhado ali, tia Você está despertado Tá em inglês e vai pra vocês É, eu acho que deve estar com um bug, tia Então a gente vai traduzir Ai, meu Deus do céu Vocês entraram, não vão sair mais Tia, vamos seguir a seta Vem, tia, tô vendo seu cabeção vindo Vamos lá, tia Vou falar Vou falar, vamos ver Eu acho que é o nosso amigo Você pode encontrar o doutor Vejo que conheceu o doutor Louco aqui, meet É encontrar e conhecer Sim Vamos lá Chega de conversa Diretamente de sua frente Você aprende o começo Boa sorte, paciente Você vai precisar Ai, tia Tia, se ele é um doutor meio passadinho Ele vai querer pegar a gente Ele vai querer enrolar a gente com as conversas Vamos lá, tia Pra a gente não poder entender o que ele está falando Você está vindo, né? E segurar a gente no hospital É, tia Porque ele é muito doido, esse doutor Ai, meu Deus Será que tem cheque que foi quase, tia? Que você foi quase? Quase, quase, quase Vai, vai, vai Olha ele vindo lá, tia Mentira, 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 tia Tem que pular e é Agora é o Eita, eita, meu Dá pra esperar amassar Dá pra esperar levantar, tia Só um deles O outro tem que pular, tia Já estou aqui, hein, tia Tu espera Deixa eu ver onde você está Estou aqui Aê, tia Vem, cuidado Cuidado A Milka está com medo Quase, tia Quase Quase, tia Quase Vai lá, tia Mais um Falta um Falta um, tia Ai, que medo Aí, aí Vem, tia Vem, tia Vem, tia Aê, tia Parabéns Vamos lá Passando, tia Checkpoint aqui Que a gente está na ala da pediatria Pediatria? Ai, meu Deus Pediatria é que cuida de criança ou é de pé, tia? Tia, passa de um lado Do outro De um lado Do outro Faz os zigue-zagues, tia Os zigue-zagues É, tia Faz um zigue-zague Isso Que eu estou te vendo, tia Eu estou te vendo Vai, vai, vai Eu vou ficar aqui, ó Para ver melhor a tia Vai Isso Aê, aê Amigo que chegou, tia Cuidado Não, não acabou não, tia Não acabou não Vai, vai, vai Isso, tia Vai, tia Vai, tia Que você está conseguindo Aê, aê Aê, tia Pode passar do ladinho também Aê, chegou, tia Checkpoint Agora direita, tia Tia Tia, aqui é o fininho, né E tem que esperar Porque tem uma fumacinha verde Que passa aqui É, fumacinha E desse calmante Essa fumacinha é veneno, tia Veneninho Veneninho Ai, eu tomei uma Eu tomei uma venenada, tia Ai, tia, isso daqui É sonífero O doutor está muito doido É sonífero, tia Cuidado, cuidado É para dar soninho Cuidado, tia Aê, tia Passou Vamos lá Cuidado Tem um maninho aqui Isso Tem mais um Olha lá, um puff e puff Olha como que vai devagar, tá vendo? É proposital É proposital É proposital, tia Vamos Você vai bem, tia Você vai bem Isso Mais um Aê, aê Aê Aê, tia Chegou Chegou o checkpoint para a tia Vamos lá Olha a amiga aqui Milka, tá? Com o pé da estilosa Ela está com o chapéu Meio de russo, né, tia? Ó Tia Isso Agora é a geriatria Ai, tio Você viu? Você podia passar em cima dos vidros Não, você viu que o Não era ali que o 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 Será que eu tenho que voltar? Ah, tia Eu já passei dos vidros Nossa, tia Como que eu passei? Deu bug nos jogos Eu não consigo passar Vai, vai Ai, quase Já chegou aqui também, tia Olha lá Você já está aqui Esse jogo ajudou a gente, hein? É direita de novo Vamos lá, tia Cuidado Vamos falar Eu vou falar Eu vou falar Vou falar aqui Porque Olha lá Você está indo bem, paciente Tem muitas portas à frente Encontre uma Que vai levar você para o laboratório Laboratório Eu acredito que ela está localizada à esquerda Eu estarei esperando por você lá Ah, a gente vai fazer exames de sangue, tia Vamos fazer exames de sangue, tia Cuidado Cuidado, tia Para passar aqui Eu passei muito rápido A gente vai voltar, tia? Não, para o outro lado, tia Entra na porta Vem para cá Ih, que nubzinha Meu Deus do céu Entrei Você é muito nubzinha, tia Vamos lá Tem que passar pelos lasers, tia Ai, que lindo Tem que passar Quase, tia Quase Eu vi, hein? Eu vi, hein? Eu vi Agora tem que passar aqui, tia Nesse canto aqui Espera agora A hora que for Aê, tia Vamos lá Tem muitas portas, tia Ela está vindo, ela está vindo Ai, mas acessa, tia Eu acho que a gente tem que seguir acessa Eu vou entrar, tia Cuidado, tia Cuidado Que tem uma gosma nojenta no coiso ali, ó Não pode cair na gosma, tia Eu caí na gosma Ai, ué Caiu também, né? Caiu na gosma? Ai, tia Que nube que eu fui Olha lá De novo, tia Ai, agora tem que tomar cuidado, tia Ai, essa peleca verde aqui, ó Não é legal Agora sim Agora eu fui, tia Agora eu fui Opa 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 Cheguei Cheguei Cadê você, tia? Cadê você? Voltou pro laser, tia Mas é só entrar na porta Ai, é verdade Vai, quero ver você chegando aqui, tia Quero ver Eu sei que você é boa, tia, nisso Vai, vai, vai Primeiro, isso Segundo Isso Vai Banquinho Isso, mais um Vai, tia Vai, tia Mais um banquinho Eu sou de olho em você, tia É, mas agora não vai cair, não Você tá muito pró, tia Mais um Mais um E passa, tia Aê, tia Olha só, tia Que felicidade Você chegou Tia, vem Vou falar aqui de novo Eu acho que ele tá nos mandando por um lugar Tia, ele que tá, olha Ele tá monitorando todo mundo É horrível vê-los assim Afogados e segurados O doutor tem Tem tentado encontrar uma maneira De controlar as mentes dos outros Parece que ele finalmente conseguiu Você tem que continuar se movendo Eles não podem ser salvos E não adianta tentar Deve haver uma ventilação à frente Tia Então, a gente vai fazer um pouco prazo As mãozinhas de lua? Isso, tia Ah, é muito fácil, hein, tia É muito fácil É, é muito fácil Pisou na meleca Aí, pisou na meleca, tia? Vai, isso Ai, tia Vai, vai Passa por cima dos dedos Vai lá, vai lá Uma hora depois Aí, tia Vai, vai, vai Aê Parabéns, tia Você foi muito bem Eu fui Agora, tia Tem que subir Tem que subir aqui, ó, tia Vem, 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 tia Vem, vem Tem que subir no cano, tia Tem que subir no cano Aê Aê Você tá indo bem, tia Você tá indo bem Isso E aí depois a gente vai ter que entrar na ventilação aqui, tia Ai, eu não gosto disso Aí, já entrei aqui, minha tia Vou ver você vindo aqui Aí, vem, tia Vem, vem, vem Eu tô te vendo, tia Eu tô te vendo Olha como a tia vem bonitinha, ó Aê, tia Se embora Se embora Opa Aqui não é É pra cá, tia Vem, segue 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 o tio Segue o tio Segue o tio Segue o tio Que o Doi David tá vindo atrás da gente, tia Pronto Chegamos aqui Aê, tia Ufa, tia Nossa, tia Esse hospital é sinistro, né? É sinistro mesmo Passado bem Olha Ó, tia Vem Vem, vem por aqui Cuidado Cuidado, tia Ai, melecinha Ai, tia Você pisou na meleca Você pisou na meleca, tia Eu tô indo, hein, tia Eu tô indo Tá, vai Aê, isso Agora pula aqui, ó Isso Ai, tia Meu Deus do céu Vai, isso Aê, vem aqui, ó, tia Aqui, ó Tem que pular aqui Isso Já sobe aqui, tia Já sobe aqui Já dá pra subir Aê Mais um, tia Aí desce aqui Ai, meu Deus Que porta será, tia Podem subir no armário Que porta será, tia Acho que é essa aqui, ó É essa mesmo, tia Deixa eu ver se dá pra ver a tia vindo Aê Aê Aê, tia Ai, tia Melecas, melecas Tem que pular, tia Não dá pra passar andando Ai, gente Vai, vai, meleca aqui Aê, tia Vai andando até ali Mais gordinho Isso Até o espaço mais gordinho E aí passa E pula aí Isso Isso Vai Vai, tia Isso Aí tem que pular Deixa que eu Não, não vou deixar você Aê, tia Aê, tia Você tá muito bem Amor de Deus Eu gostei Muito bem Vamos embora Tia Tia, como sempre Passar na serra Passar do lado aqui, ó Que fica mais fácil Dar mais tempo, entendeu Olha lá, ó Dá pra passar A não ser quando tem duas, né, tia Quando tem duas Tem que passar devagar Isso No meio Normalmente Essa aqui tá meio Meia boca, né, tia Tá meia boca, tia Vai Isso Bem no cantinho, tia Bem no cantinho A gente Vai, passamos, tia Passamos Você tá muito bem Será que é aqui Ou será que é lá, tia Será que é aqui Será que é lá Será que é aqui Será que é lá Será que é aqui Será que é lá Lógico que é aqui também, tia Passou Cuidado Ai, tia Os espetos Os espetos Os espetos Cuidado, tia Cuidado que vem de cima também Vem de cima também o negócio Deixa eu ver Vai Isso, tia Passando Tá passando Cuidado, tia Cuidado Cuidado Aê, vai Tia, que falta um Falta um Falta um Ê, tia Passou Passou Agora é o lasers, tia Nossa, pareceu uma escadinha, né Olha, tia Agora é o sapinho, tia Eu não quero Ai, o que aconteceu? Não, não Tá certo, tia Tá certo Eu pulei muito alto É, você pulou muito alto Eu vou por perto, gente Vamos, tia Vamos Será que dá pra entrar nessa porta? Não dá Isso, eu não gosto Tia, agora Como é que chama esse negócio? É, é Morde canela Morde canela, tia Vai, 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 tia Vai, aí, aí Acho que dá pra passar andando, hein, tia Ai, eu sou meio Acho que A lâmpada quase me atrapalhou, tia Eu vi, tio Porque eu sou atrapalhido, sabe? Eu também sou Vem, 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 tia Cadê você? Cadê você? O hospital, a gente fica sempre a lerda Mas o que tá fazendo essas armadilhas no hospital, tia? Não sei O doutor O doutor não é muito bem na cabeça Nossa, tia Tem uma pandinha que tá pulando Ela é a pipoca, tia É a pipoca? Oi, pandinha Aí, vamos ver o que ele vai falar Vamos lá Vão, doutor, vai pelo corredor, tia Vá para baixo O hall Cheguei, acho que é a Mari É a Mari? Aê, Mari Beijo 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 Vamos, tia Então vamos Ela sabe por que ela não acredita? Porque ela tem que passar tudo aquilo que nós passamos Muito rápido, né, tia Cuidado, tia, agora Cuidado Isso É a fumacinha normal Vai, tia, eu tô aqui com você A Mari dá fumacinha Vamos, tia Passei uma, passei duas Passei três Não é rápido, passa dois uma vez Aí, aí Vai, agora Vou tentar passar dois uma vez Passei uma Ai, não passa Mas não tem fumaça Não tem fumaça Passa, tia Não tem fumaça Ai, eu caí, tia Vai, uuuh Como assim? Vai, tia, passa Ai, mas é pra cair mesmo Caiu aqui, tia Gente, chegou com a presa Eu também, tia Eu e a amiga Hide and open cells Se esconda Nas telas abertas, tia Deixa eu ver Negóis de cela Ei Cadê? Cadê? Ó Doutor Ei, doc Eu conduzo o paciente direto para você A tia Ele tá enganando a gente Olha a cara dele Olha a cara dele, tia Não Amor dão Não, tia Não, tia Ai meu Deus do céu O que vai acontecer Todo tempo eu estive ligando ele diretamente para as mãos do doutor Agora vai vir outro? Tia Ele enganou a gente e levou a gente direto para o médico David, do Doi David Na cadeia Na cadeia, você quer dizer, né? É, o Do David Vamos ver, divirta-se Vê que a pantinha tá lá em cima e eu tô aqui embaixo Tia Vamos Vamos Olha lá, ele tá vindo, tia Ele tá vindo, tia Vem, vem, vem Vem, 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 tia Vem, tia Vem, tia Vem, tia Segue a seta Me pegou Me pegou e eu vou ter que passar tudo de novo, tia Sabe por quê? Eu fui olhar para trás para ver onde que ele estava, tia E esse médico é doido demais das coisas Ele tá vindo, tia Fica, 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 tia Que eu tô indo Olha ele lá Ele foi atrás de outro, tia Ele foi atrás de outro É aqui? Não, vamos Ai, tia Aqui? Não, tia Aqui, tia Ai, meu Deus do céu Caiu o caninho Vamos, vamos, tia Ih, tia, não dá para sair Vamos Vamos, vamos, vamos Ah Ah Tô na frente Ui, que bom Aí, tia Já vamos correr Vem, gente Para passar Vamos embora, tia Porque ele deve estar vindo atrás da gente, tia Aí, vamos, tia Cuidado com os fios, tia Ai, meu Deus Cuidado com os fios, tia Cuidado Cuidado Ó, tia Vai, cuidado Cuidado Você caiu, tia, no pio? Fiz dele, ele é de choquinho Vai, vai Isso, tia Vai Aí, mais uma, tia Mais uma Mais uma Não passa no azul, tia Que o azul vai pegar você também Isso, vai Vai Aí, tia Chegamos E agora? Vamos seguir Ai, aqui chegamos A sua pandinha Cuidado, tia Cuidado que aqui tem o ventinho E eu falei Cuidado E caiu, tia Ai, meu Deus Olha lá, eu não consegui passar, meu, tia Tem que esperar ele acabar mesmo, hein Tem que esperar ele acabar Nossa, tio Aí, passei pro outro lado Passou, tá difícil Mas e agora? A gente vai pra escada ou vai pela porta? Vai pela escada, tia Vamos pela escada Eu por enquanto tenho que esperar o ventinho Vou esperar você aqui, tia Duas horas depois Aê, tia Vamos subir a escada Olha quem chegou Quem chegou, tia Quem chegou Aê Beijo, Pedro Tia, mas é um entra e sai de buraco aqui Ai, caiu Ah, mas é um hospital cheio de canos, né, tio? Aê, tia, caiu É, cheio de canos Vamos lá Aqui é mais fácil, hein, tia Olha, o Pedro tá todo Ele como... Líder de torcida, tia? Líder de torcida Cuidado com o furaco aí, tia Vamos furar com o preto, né? Vamos furar com o preto que sai em fumaça Eu estou iluminada Tá iluminada Aluminada, tia É, cuidado com a fumacinha, tia Cuidado com a fumacinha Aê, aê É um cano furado, tia É o... Doidóctor Doideiro Nossa, bonzinha Aê, tia Cheguei aqui do outro lado Cheguei aqui do outro lado Ai, a fumacinha não vou passar não Vai, tia Vai, passou, tia Passou, mais um Cuidado que vai vir na frente de fumacinha Aê Peraí, tia Não passa não Não passa não Pode passar, tia Pode passar, tia Não, não passa Você viu que ele fez um puff e puff, né, tia? Ele fez puff e puff Para que acabar Você pode passar Aê, tia Aê, tia Aê, tia Se embora que esse aqui não tem puff e puff Vamos, vamos Ai, tia, isso aqui já não é hospital, não O Toy David está atrás de gente, tá, gente? Na parte interna deve estar combinado Conjugado com alguma cadeia Hospício, alguma coisa assim Alguma coisa do tipo, viu, tia Eu acho Vem, isso, tia Vem, vem Vem, tia Uma escadinha Vamos subir mais uma escada Vamos lá, gente Mais uma escadinha E chegamos lá em cima, tia Chegamos na rua, tia Na rua? Na rua Estamos chegando no final, eu acho, tia Lasers, tia Quase que eu fui achando que era faixa de pedestre, hein Não, tia Cuidado E na chuva dá choque, né? Dá choque, tia Isso, tia Você está indo muito bem, viu, tia? Ai, quase me encostei Você está indo muito bem Aê, mais um, tia Mais um Aê, mais um Mais um, mais um, mais um, tia Mais um, faltam dois Faltam dois Olha para a sua tela sempre Brin, tia Não olha para a minha não Se você erra Não, eu erro Mais aqui, três, tia Ai, meu Deus Mais três Mais três lasers Ai, meu Deus Vem, tia Vem Um Dois Vamos lá, gente Três Aê, tia Vamos lá Agora, tia É o fininho É o fininho, é, tia Nem é tão difícil Que eu sei que você já passou por coisas mais difíceis na vida, viu? Esse negócio verde é radioatividade, tia É radioativo É radioativo É, derrete a pedra, tia Derrete, tia E a gente fica que nem alien A gente fica assim, ó Fica que nem alien Vai, tia Vai, tia Não seja noob Cuidado que aí tem um para pular, hein? Alguém tentou pular aqui, ó E quebrou a madeira Nossa, bandinha Vai, vai, vai Vai, tia Bandinha de estrelas É igual passarela Isso, isso Vai Aê, tia Simbora, tia Vamos seguir a seta O que mais que tem, tia? Vai, tia, vai, tia Não sei, a gente está mudando Eu acho, tia, que agora Tem Ah, é de corrida, tia É de corrida, vai É de corrida Aí, ó Tia, tem que pular bem antes, viu? Aí, ó Vamos ver Oh, pulei Ah, pulei Ah, na sorte Cuidado Cuidado, tia Ah, eu fui tão bem Até o... Cuidado, tia Vai, vai Isso, vai Já pula Ai, tia Você está pulando três vezes ao mesmo tempo agora Ah, estou nervosa Vai, 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 tia Vou ver se eu volto aqui Ai, tia Quase Vai, vai, vai Vai que você vai conseguir Vai que você vai conseguir Eu vou Vai, vai Tenha fé, tia Um, dois Aí, aí Agora já vai virar pra cá, ó, tia Isso, já vira pra cá E tem que pular de novo Ah, normal, né? Não, não é normal, não Ah, então peraí Aí, agora eu vou conseguir, tia É a mesma coisa Aí, consegui, tia Agora que também é rápido? Agora não, agora não é rápido não, tia Pra cá, eu acho que é pra cá Tia, agora Sabe o que acontece? O que? Chegamos no final, tia Chegamos no final Ai, tia Checkpoint, tia Você ganhou o prêmio Você escapou do doutor Doi David, tia Doutor Doi David, tia Eu escapei dele, gente Que da hora, tia Muito bem, tia Você foi muito bem, hein Você foi muito bem, tia Eu vou levar a deslizar aqui Todo mundo aqui Aê, tia Para do lado pra tirar uma foto dos campeões, tia Vem do lado Isso, vem do lado Agora chegou a mensagem que eu Amei o jogo, tia Amei Também Esse doutor Doi David é meio doidão, tia Ele me deu um pouco de calor É, eu também, tia Eu também Porque olha, não foi fácil Mas foi super divertido Eu amei Foi super divertido E sabe uma coisa que eu amo muito mais, tia? Eu sei É dar parabéns e mandar beijo Se embora, tia Se embora Tia E a que a gente queria dar feliz aniversário Pra Enaira Um super beijo Parabéns Muitos anos de vida Pra Stephanie Parabéns Muitos anos de vida Pra Luisa Gabriele Parabéns E pra Maressa, tia Parabéns Parabéns Muitos anos de vida Muito sucesso Né, tia? Muito abraço Sintam-se abraçados pelo tia e pela tia Coração gigante, tia Coração gigante E vamos pros beijos, tia Vamos pros beijos Os beijos vão para Ana Rita Beijo It's Cookies Beijo Edites da Lulu Beijo Gabi Gamer Beijo Pra Clara Beijo Stephanie Beijo Edites da Luluca Beijo Ana Clara Beijo Pedro Beijo 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 E esse foi mais um vídeo no nosso canal Espero que vocês tenham gostado Eu amo Lembrando Se você ainda não é inscrito no canal Já se inscreve Gente E aproveita e já clica no sininho pra receber as notificações, né tia? Chama os amigos, chama os parentes, chama tudo Isso aí, compartilha, compartilha Já aproveita e deixa o seu noob like Pra gente saber que vocês gostaram E voltar com mais Doideide, tia Um super beijo e até o próximo vídeo Tchau